Fala meu povo, tudo bem com vocês? Série da Marvel no ar, e a gente tá aqui pra comentar. É, tem até a televisãozinha do Cavaleiro da Lua aqui. Gente, olha só, série da Marvel com Oscar Isaac não tem condições de ser ruim. O roteiro pode ser ruim, a história pode ser ruim, a entrega pode ser ruim, mas o Oscar Isaac tá ali. Então é bom. Vamos combinar isso desde então, não quero ver ninguém reclamando de Oscar Isaac aqui. Assim, o Oscar Isaac interpretando um personagem já é bom. Já é ótimo. O Oscar Isaac interpretando infinitos personagens. É melhor ainda. E ele fazendo um personagem que ao mesmo tempo, completamente alheio da vida real e da modernidade, existe esse perfil. E o nerd se identifica com esse perfil. Eu sei que tem uma classe nerd aí do outro lado, que se identifica muito com o Steven. Mas tem uma outra classe de nerd que se identifica com o Mark, que se identifica com o Cavaleiro da Lua, que se identifica com aquele cara bizarro que fica fazendo umas batalhinhas ali do pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip É uma série que agrada o Ervilha e o não-Evilha. O Ervilha e o não-Evilha. Eu não queria chegar nesse ponto tão cedo, mas fazer o quê, não é verdade? É pra isso. É uma série para todos, cara. Para abraçar geral. Steven. Steven. Eu não posso dizer a diferença entre a vida e o sonho. Obrigada. Antes da gente começar a falar sobre o episódio, eu quero enaltecer muito a trilha sonora. É verdade. É surreal. Eu dancei o episódio inteiro. Toda vez que tocava uma musiquinha, eu dançava. Engraçado, porque durante a série, você falou assim, nossa, essa série pega o velho pelo pé. Pega o velho pelo pé. Sou eu mesmo. Ué, mas o problema é, gente, vocês viram que eu fiz um negocinho branco aqui em homenagem ao Cavaleiro da Lua? Não sei fazer, né? Eu pensei que era em homenagem a Jade Picon. Então, mas aí eu meti a Jade Picon, entendeu? De fazer só um bagulhinho aqui e falar, ih, sei fazer, é um negócio diferente. É isso, meti a Jade Picon e fui. Nossa, que coisa da lua. Cara, Cavaleiro da Lua, logo no primeiro episódio, pra mim, já entrou no top 3 da Marvel no Disney Plus. Já tá ali pau a pau com WandaVision, com Loki, agradando todo o meu coração. Porque o Orif Haukai eu já desci. Do que se trata essa história a princípio? Pois é, não conheço Cavaleiro da Lua. Também não. Então, esse conteúdo vai ser 100% patrocinado pelo Clube de Leigos. Aquele clube que abraça você. Exato. Você não precisa fingir que conhece super-heróis aqui nesse canal. O Clube de Leigos é o clube que existe um hate próprio. Sim. Porque o Ervilha odeia o Leigo. Odeia o Leigo. E aí, esse vídeo é pro Ervilha ficar como? Se rasgando. É isso. Estão falando besteira. Não, o Ervilha vai falar, como assim? Desde criança eu espero um conteúdo de Cavaleiro da Lua. Porque em 1963, o Cavaleiro da Lua é pipipipopopó. E você falando que a série é boa por causa do Oscar Isaac. Sim. Fútil nesse nível. Então, a série não entrega muito pra gente sobre o que é. Não, é uma introdução, né? Uma breve introdução. Mas é uma introdução de nada. É. Porque eu descobri aqui pelo Google que o personagem principal é o Mark. Sim. Não é o Stephen. Não é o Stephen. Stephen. O Stoffer. Ele corrige todo mundo, Pan Damain. Você não aprendeu o nome do bichinho? A gente não vai aprender. Ele não é importante. Gente, na boa, assim, esse perfil, cara idiota, maltratado por todos os chefes e todas as pessoas do mundo. É tão batido, mas é tão legal, né? É uma parada meio bete a feia. É. De que todo mundo detesta aquela pessoa. É meio que Batman, né? O Batman no filme do Batman foi assim. Ou Bruce Wayne é super respeitado. Ou Batman não. É. Então, essa dualidade... Jack Torrey, o monstro... Também. O Hulk... Também. Tipo, tá tudo ali no mesmo ambiente. É muito legal. A diferença é que é com a roupagem do Egito Antigo. Sim. Então, você vai ser abordado alguns temas da mitologia egípcia. Isso é muito legal. Vai ser abordado sobre as múmias. Vai ser abordado sobre... Gosto quando ele começa a dar lição de moral. Não sei quem aqui dessa deusa tá errado esse pôster, anjo. Isso. Essa deusa aqui tá errado. Vocês estão falando errado. Mas é. Ele é a pessoa... Ou a personalidade. Isso a gente pode discutir um pouco mais. Que sabe das coisas. É nerd, gente. Ele não é de ação. Ele é de saber. Não. Aliás, eu fiquei empolgadíssima com aquele aplicativo. Eu já queria saber qual é. Du... Você quer ficar sem dormir e manter o seu cérebro ativo por 5 horas durante a noite? Sim. Talvez eu fosse mais produtiva se eu fizesse isso. Mas não é pra ser produtivo. Não. É só porque ele não quer fugir. Ele não quer se transformar em outra pessoa. Então, mas será que é isso? Que eu fiquei com essa dúvida. Pra que ele se amarra na cama? Eu acho que ele... Eu acho que ele acha que tem meio que uma síndrome de sonambulismo. Isso. Porque é físico. Ele acorda cansado. Ele tem apagões. Exato. E aí, como ele acorda meio que exausto e tudo mais, ele coloca, tipo, aquela fita na porta. Pra ninguém abrir. Amarra a perna na cama. Porque eu acho que ele acredita... Ou apareia ao redor da cama pra ver se tem pegada. Exato. Porque eu acho que ele acredita que seja físico o que acontece. E não é físico. É uma parada que irá também. Não. É físico. Mas tá aqui na cabeça dele mais do que tudo. É. Porque quando ele foi lá em sonho pra aquele vilarejo maravilhoso, inclusive, já queria passar férias ali... Mas é Midsommar. É Midsommar. Que a população toda tá acumulada com... Total. Gente, e aquele líder religioso maravilhoso, né? Que é o... religioso dos egípcios, né? Gente, ele é maravilhoso. Há quanto tempo que a gente não vê um filme com o Ethan Hawking e agora uma série da Mada? Conteúdo, sim. Cara, é aquilo, né? Há 10 anos atrás, todos esses atores bizarros e grandões... Não, eles ficavam falando, não, televisão, séries, isso é fim de carreira. É, o negócio é cinema. Agora, tá todo mundo aí, ó. Comendo a migalhinha da série, né? É. A gente chegou, tudo era mato. Ó, o Ethan Hawking é o Arthur Harrow. Então, ele é sensacional. Ele é tipo um sumo sacerdote daquela deusa, né? Mas eu amei... Amit, né? Que é a deusa. Eu amei o personagem dele. Ele tá surreal, como sempre. Aquele negócio da balancinha e o cagaço. Mas aí, sabe o que é estranho? Porque a mitologia egípcia que eu conheço, Anubis era o responsável pra julgar as almas de ir pro um lado ou pro outro, né? De ir pro paraíso ou não. Eu não conheço muita mitologia egípcia, então eu não tenho muito... Eu tenho estudado. Ai, pelo nome de filósofo. Eu gostei muito, assim, do vilarejo, daquela cena, de tudo que foi construído ali. A perseguição foi muito legal. O cenário, pra aquilo ali acontecer, gente, foi muito legal. Todos os efeitos dele tá em duelo com a voz na cabeça dele. De ele não saber o que que tá acontecendo, das reações. Esses apagões que o Cavaleiro da Lua ocupa ali, o corpo dele. Mata pessoas, se defende, pega aquele escaravelho ali, fica com aquilo ali na mão pra correr e pra fugir. E aí vai trocando, sabe? Entre ele em pânico e o Cavaleiro da Lua se defendendo e defendendo ele também. O Steven, né? Então, mas vamos lá. Você acha que o Cavaleiro da Lua é o Mark? Não sei, eu não conheço o Mark. Eu já acho que não é. Não, sem conhecer. Pelo que o episódio entregou. Porque assim, ele tem os apagões, quando ele retorna, tá tudo resolvido. Sim. E aí, no final do episódio, mostra que quando ele teve o apagão, o Cavaleiro da Lua apareceu. Sim. Só que pelo espelho, tem um outro ele. Então, você acha que é terceiro? Eu acho que são vários. Ah, você acha que é uma galera? Eu acho que são vários. E eu acho que o lance do Cavaleiro da Lua é diferente do lance das personalidades dele. Então, mas isso talvez a galera que lê os quadrinhos já saiba, né? É, eu acho que é tudo misturado. Eu acho que assim, existe uma esquizofrenia nessa pessoa. Total. Que aí ele tem várias personalidades ali, múltiplas personalidades. Só que o Cavaleiro da Lua parece ser uma maldição. Ou alguma bênção. Mas não dele. É alguém antigo. É. É aquela múmia que segue. Isso, é a múmia. Exatamente. Eu acho que aquele é o Cavaleiro da Lua, de fato. A presença dessa maldição, ou dessa múmia, faz com que as personalidades dele consigam interagir e consigam ter poderes, de fato. Entendi. Então, assim, tudo que a gente tá vendo, são várias coisas. E por isso que ele se amarra. Pra ele realmente ter controle se uma personalidade dele tá travada ou não. E eu acho que é uma coisa do tipo. Na verdade, ele se amarra pra lutar contra a esquizofrenia e as ações, talvez, que ele faça com múltipla personalidade. É, ele ter controle disso. Não necessariamente o Cavaleiro da Lua. É, ele não tinha noção. O Cavaleiro da Lua é outra coisa. Eu acho que, por exemplo, o Mark assume, assume em algum momento o controle, foi pro Egito e pegou a maldição. Achei legal. Acho que é uma teoria boa. Não sei se é isso que acontece, não sei se é isso que tá nos quadrinhos, mas é aquilo que eu falei. Esse vídeo é patrocinado pelo Clube dos Leigos. A gente tá só teorizando. Nós somos o Clube dos Leigos. Mais tarde, vai ter spoiler alert lá no canal do Mike. E aí, gente, vai ter Cris Rantin e Maidana, donos proprietários dos quadrinhos e a gente descobre se isso daí é alguma possibilidade ou não. E vocês também aqui nos comentários provavelmente já estão chamando a gente de completo idiota. Não. Ou... Não, as pessoas entendem o nosso lado. Entendem. Elas fazem parte também do Clube dos Leigos. Não, é isso que eu tô falando. Vai ter gente aqui ou falando que a gente tá muito errado e não sabe de nada e realmente a gente não sabe. Ou vai ter gente falando, uau, que teoria incrível, tomara que seja. Então, assim, todos vocês serão abraçados por nós no Além Vida. Fiquem tranquilos. Mas uma coisa é certa, assim. O que a gente já viu das séries da Marvel é que tanto faz o que aconteceu nas quadrinhos e tanto faz o que aconteceu no filme até. É isso, é um mundo independente. É um mundo independente ali. Exatamente. É uma nova história. E talvez as coisas possam ser alteradas. Agora, o que eu preciso falar de Cavaleira da Lua? Essa série trouxe o tom adulto da Marvel pro Disney+. A gente tem Wandavision de reparação histórica entregando uma origem pra Feiticeira Escarlagem que ela não tinha recebido ainda, dentro de mais de 20 filmes do MCU. Depois a gente teve Loki que introduziu o multiverso e trouxe ali realmente a explicação do que a Marvel quer pra essa nova fase. O sci-fi, né? O Arif veio pra mostrar pra gente que nada é absoluto dentro da Marvel. Origens e trajetórias podem ser diferentes dependendo do universo que eles estão contando a história. E Hawkeye veio pra trazer aí o Gavião Arqueiro e essa passagem de bastão chata que aconteceu, mas que foi necessário. Uma série de Natal. Exato. Era uma série de Natal, como muita gente diz, mas eu discordo. Ah, tá. Não, eu discordo, não é? O exato me assustou. Não, muita gente não disse isso. Mas sabe o que eu gostei de Cavaleira da Lua? É que tem um clima de suspense aterrorizante muito legal. Então era isso que eu ia falar. Teve inovação de gênero nessa série, que eu achei muito legal. Ela tem uma coisa meio thriller, assim, sabe? Na contação de história. Acontecimentos e crimes que estão rolando naquele universo. Esse personagem tá ali no meio sem saber exatamente qual é a posição dele e o que ele tem que fazer. E a gente vai desbravar. Além disso, tem uma coisa meio uma noite no museu. Já que tem essa história do Egito Antigo. E a gente fica o tempo todo indo no museu e na Antiguidade. No museu e na Antiguidade. Já estou vivendo por um possível episódio em que a gente realmente vai pra Antiguidade. Nossa! Pra conhecer a origem do Cavaleiro. Isso seria sensacional. Eu já estou vivendo pra este possível episódio. Mas assim, o clima do museu egípcio no escuro é absurdamente bizarro. Dá medo. O corredor do prédio dele e o elevador é absurdamente bizarro. Era isso que eu ia falar. E a velhinha, Cris. Veio o tom de thriller aí, entendeu? O tom que me dá aquele nozinho no estômago que eu fico com um cagaço. Me caguei de medo da velhinha no corredor? Claro que sim. Já falei pro panda ali. Se meter uma criança correndo aqui, eu já levanto desse sofá. Com aquela vozinha. Eu já não fico mais aqui. Porque quando transformou a velhinha no monstro bizarro da morte, eu já fiquei como? Desesperada. Então assim, espero que eles segurem a onda. Porque aí não afunde tanto o pé no acelerador do terror ou do suspense. Porque eu tenho medo. Eu acho que vai afundar. Eu sou uma pessoa que tem medo. Marvel segura a onda. Segundo ponto. Elenco de peso. Marvel contrata elenco de peso há anos? Sim. Sim. Só que pra uma série, de uma introdução de personagem, tem dinheiro. E tem mais personagens que vão aparecer aí também, que ainda não apareceu no primeiro episódio. Tem muito dinheiro essa série. A produção é mais adulta, mais séria. Conversa com o público completamente diferente dos filmes do MCU. É. Que é o público pipocão. Muito na faixa adolescente ali, jovem e adulto. Que vai ao cinema todo final de semana, 30 vezes. A Marvel tá dando um passo muito maneiro. E a gente tá vendo aí, talvez, uma revolução de público. Ela está se reconectando com o público que lia os quadrinhos na década de 60 e na década de 70. Sim. Temos que valorizar esse trabalho que a Marvel tá fazendo, que é muito legal. Estou ansiosa. Eu também estou muito ansioso. Crisqueira. Estou ansioso pra conversar com vocês lá no Spoiler Alert. Sim, vou deixar o link do Mike aqui. A gente vai abordar muitos mais assuntos. E, importante, não é porque a gente fez esse vídeo sobre o primeiro episódio que a gente não pode só fazer outros vídeos. Então, o comentário de vocês pode abordar alguns temas que talvez vocês gostassem que a gente comentasse. E a gente traz mais conteúdo pra vocês antes do próximo episódio. Então, comenta aí o que você achou dessa super estreia de Cavaleiro da Lua. Boa. Eu abri uma caixinha lá no Instagram, arroba coxinha nerd, perguntando também a opinião de vocês. Então, se quiser comentar por lá pra eu repostar, pra todo mundo saber o que você achou de Oscar Isaac, Deuso, estreando no MCU, ficarei grata com o seu engajamento e sua participação. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de compartilhar com os seus amigos e de se inscrever no nosso canal. Exatamente, esqueci. Caso você tenha chegado aqui aleatoriamente de paraquedas. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.